Em Paranaíba, um comerciante chama a PM após encontrar algo suspeito no banheiro do seu comércio. E o nosso repórter em Paranaíba, que é o Jair Martins, vai contar melhor o que aconteceu nesse local. Boa tarde a todos que acompanham o CERN. Aqui em Paranaíba, muito tranquilo o setor policial nas últimas 24 horas. Apenas uma ocorrência registrada. O empresário procura a delegacia para desmentir informações falsas em seu nome após encontrar drogas em seu estabelecimento comercial. Um comerciante de 37 anos procurou a delegacia de polícia por volta da 1h30 da tarde de ontem, relatando ter recebido diversas mensagens em seu aparelho celular contendo falsas informações a seu respeito, afirmando que diversos amigos e pessoas ao seu redor, familiares, têm informado estar circulando em alguns grupos do WhatsApp falsa notícia sobre uma suposta prisão de um comerciante por envolvimento com drogas. Sendo que a verdade é que naquela data, ou seja, ontem, sua esposa ao chegar no banheiro do estabelecimento comercial teria encontrado uma pequena porção de maconha, onde de imediato teria levado e apresentado a polícia para as providências cabíveis. O empresário também publicou um vídeo em suas redes sociais desmentindo os boatos, dizendo que em nenhum momento teria sido preso e nem pretendia ser. Desta forma aí, tentando esclarecer as falsas informações a seu respeito. A droga apresentada na delegacia foi apreendida.